A empresa Elimundo Cozinhas Imobiliário Limitada recebeu um pedido de apoio por parte do Sr. Presidente dos Bombeiros Voluntários de Monsão, Sr. Gonçalo Nuno Machado, referente à reformulação da Copa que serve de apoio a Monsão. Sem hesitar, acedemos ao desafio e pusemos de imediato mãos à obra. Começamos pelo fabrico dos móveis, corte, orlagem, montagem e embranizamento. Colocadas as ferragens, seguiu-se o embalamento e o transporte com destino ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Monsão. Já no Quartel, procedemos à respectiva montagem e colocação dos móveis e eletrodomésticos da Copa. Com a Copa já equipada, mostramos o resultado final. Esperamos ter correspondido ao pedido e expectativas do Sr. Presidente dos Bombeiros Voluntários de Monsão e dos nossos estimados heróis. Bem hajam. Um abraço, amigo.